Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, e eu acho que vocês lembram, e pelo menos todo mundo que tá jogando no ring, acho que conhece já, o Let Me Solo Her, que foi um jogador que ficou bem famoso aí em Elden Ring, e agora está prestes a bater meio que um novo record relacionado a algo que ele faz, que é derrotar a Malenia over and over and over again infinitamente. Pois é, vamos comentar sobre esse novo record que o Let Me Solo Her vai bater no dia de hoje, que tá saindo esse vídeo basicamente, e também vamos falar um pouquinho aqui sobre as vendas de Elden Ring, que estão altas ainda até hoje, já há mais de dois meses em que o jogo lançou, vai fazer quase três meses já, vamos comentar sobre isso aqui, então não esqueça de se inscrever no canal e ver comigo pro vídeo. Então, em resumo, se você não conhece, o Let Me Solo Her, ele ficou famoso pela forma que ele começou a abordar os jogadores, ele começou a ser sumonado ali, a colocar o seu sinal para ajudar os jogadores a enfrentar a Malenia, E o que chamou a atenção é que além do nome Let Me Solo Her, que falava desde que eu solo ela, ele tinha um visão peculiar, ele não usava armadura, usava duas katanas e uma cabeça de jarro, ele ficou bem popular, a gente fez um vídeo aqui contando um pouquinho da história dele, né, e ele até hoje, apesar da fama, ele continuou ajudando os jogadores ali no PC, né, e ajudando mesmo, ele realmente manja muito de derrotar a Malenia. E agora, na realidade, hoje, tá previsto aí pras 19 horas, que eu vou deixar até o link na descrição aqui, que ele tá fazendo isso ao vivo, muitas das vezes que ele tá ajudando, ele tá ao vivo, e ele vai agora derrotar a Malenia pela milésima vez, velho, acredita nisso? O cara já derrotou a Malenia em mais de mil mundos diferentes, basicamente, pois é, ele vai bater esta meta agora, esse milestone dele, pela milésima vez, ele vai derrotar a Malenia mil vezes, eu já posso ter jogado Dark Souls muitas vezes, Elder Ring, já joguei bastante também, Bloodborne, Mas eu acho que eu nunca derrotei um chefe mil vezes, eu nunca vou derrotá-lo, mas sim, o Let Me Solo Run está chegando neste ponto agora, ele já vai derrotar mil vezes a Malenia. Cara, isso é absurdamente incrível, e é óbvio, né, que desde quando ele começou, ele deve fazer isso quase de olho fechado agora, porque, cara, você enfrentar mil vezes o Boss, Além das vezes que ele enfrentou, né, porque ele falou em entrevista que ele, tipo, passou por ela umas 240 vezes, eu acho, né, passou mais de 200 vezes pela Malenia, ali, até ele conseguir derrotá-la a primeira vez, Foi aí que veio a ideia dele de começar a ajudar os outros jogadores, e pra pra plipla, né, foi por causa da dificuldade excessiva que ele teve, né, de tanto ele tentar, ele foi decorando e passou, E ainda passou com ajuda, né, depois no final ele fala, e isso que motivou ele a ajudar a galera, e aí agora, cara, de tanto enfrentar a Malenia, né, mil vezes aí, No mínimo, ele já deve saber tudo do chefe, e cada vez ele vai ficando mais efetivo, ele deve falhar muito pouco, eu acredito, né, nas lutas ali, em ajudando a galera, E simplesmente, o cara masterizou um único Boss do jogo, de olho fechado, sabe, e o incrível é que ele passou até pelo momento mais difícil do jogo, Que foi aquele update que a gente falou, né, de que a Malenia tava se curando, mesmo sem acertar o personagem, ele falou que tava bem mais difícil, ele tava demorando muito nas lutas, Mas ele ainda não parou de fazer isso, ele continuou ajudando o pessoal, ali na plataforma que ele joga no PC, em nenhum momento ele desistiu, E aí, corrigiram, e agora ele continua, né, e aí vai bater mil vezes, é basicamente isso, é um novo recorde, aí eu não sei se tem recorde de outros jogadores que já fizeram isso, Em outros jogos Souls, eu pelo menos nunca vi falar, mas deve ter gente que já derrotou o Boss nesse nível aí, talvez, Mas, né, esse aqui realmente estourou ali, saiu fora de tudo, e todo mundo conheceu muito o trabalho dele, porque realmente é um trabalho bem nobre, Ele virou ali meio que uma marca do Elden Ring, ele meio que virou um personagem de Elden Ring, sem estar automaticamente no Elden Ring, Isso é bem legal, eu acho que ele vai fazer isso hoje às 19 horas, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, beleza, Se quiser acompanhar, se quiser ver lá, e basicamente é isso, né, e o cara então virou basicamente um meme da comunidade, Qualquer coisa a galera fala muito dele, e virou série de material, cara, você tipo, tem mods já que os caras fizeram em Elden Ring, Que simplesmente adiciona ali a versão dele de Summon, com os mesmos itens dele, que você pode usar ele pra te ajudar, né, Bem legal isso, também fizeram classes ali com mods iniciais, que você começa com o Let Me Solo, Como a gente trouxe no nosso vídeo de mods de Elden Ring, e aí teve action figure, que os caras já fizeram, Imagens, quadrinhos, blusas, enfim, o cara foi um verdadeiro sucesso na comunidade de Elden Ring, né, Fazendo um feito absurdo que é derrotar um dos chefes mais difíceis de longe desse jogo, Realmente um feito absurdo. E agora vamos falar um pouquinho sobre as vendas de Elden Ring, vai fazer 3 meses que o jogo lançou, E o jogo ainda está no topo de vendas, em alguns casos, e também de players jogando, O que é absurdo, né, a gente sabe que jogos mais focados em single player, Eles podem ter um ápice de público muito grande, mas eles tendem a perder os jogadores de uma forma bem rápida, É algo bem natural, tem uns que perdem bem mais dependendo de decisões e coisa errada, Ou por serem bem curtinhos, outros demoram um pouquinho mais, mas o Elden Ring está mantendo uma constância muito incrível, Para efeito de comparação, por exemplo, o Dark Souls 3, ele perdeu ali no mês seguinte 62% dos seus jogadores, E no próximo mês, depois, né, no segundo mês, ele perdeu mais uns 50 e pouco, O Elden Ring perdeu 59%, e no mês seguinte só 23%, foi uma queda bem ali, tipo, menos acentuada que no Dark Souls 3, por exemplo, Estou comparando com o Dark Souls 3, porque é um jogo que também tem elementos de multiplayer, né, Só que o Elden Ring é muito maior, então isso está segurando mais os players, É muito mais coisa para explorar, né, eu acredito que é isso, E tem muitos players novos entrando no jogo ao mesmo tempo, Muita gente está indo aí para o lado Souls da Força agora, É, pelo boca a boca, pelo sempre, tem muita gente elogiando no jogo, Tá, mas ele está se mantendo muito bem, né, É óbvio que daqui a um, dois meses, talvez ele saia desse Top 10, Que ele já fica ali no 5, no 6º, Mas ainda assim, é um feito incrível, ele está competindo ali junto com os maiores jogos da Steam atualmente, né, Jogos online mesmo, como CS, Dota, Lost Ark, que vira e mexe, está sempre em primeiro, O Elden Ring está, tipo, colado no PUBG e tal, Então está em uma posição muito boa, Na verdade, se você for olhar, eu acho que o Elden Ring é o único jogo mais focado em multiplayer que está aí no momento, Né, porque, tipo, tem o GTA, mas o GTA todo mundo joga pelo multiplayer hoje em dia, É muito, o multiplayer dele é muito maior que o multiplayer do Elden Ring, Que é mais um PVP e uma ajudinha ali, Né, então, o Elden Ring é basicamente o jogo mais focado em single player que está aqui nessa lista, Então, ainda assim, ele está indo muito bem, E junto com isso, com novos jogadores entrando, Ele está batendo recordes de venda, Aí, tipo, no Brasil, no GA8, Ele fechou aí como o jogo mais vendido da semana na Steam, né, Na Europa aconteceu a mesma coisa, Então ele ainda está ficando em primeiro lugar de vendas em algumas semanas, cara, O que é bem absurdo para o jogo, tá? Eu imagino esse daí quando ele entrar numa promoção maior aí, Quando ele quer aquelas promoções de final de ano e tal, Dropar mais o preço ainda, Ele deve voltar a subir mais ainda, Que deve ter muita gente curiosa, Mas querendo explorar o jogo ainda, Ele ainda não comprou, Então, ele ainda vai ter mais vendas ainda, Se entrar em promoção, né, Mas é isso aí, o jogo está se montando muito bem para um jogo single player, Está ficando show de bola, E é isso, meus queridos, Eu espero que vocês gostem desse vídeo, Um grande beijo, um grande abraço, Um beijo no popô, E tchau!